A internet veio abaixo nesse final de semana, viu? O cantor de 80 anos tem foto íntima divulgada na internet. 80 anos. Tem música dele aí, Gabriel, pra gente contar? Quando eu estava pra nascer Nem o macho entrou Eu ouvia muito dizer Ai, meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem Gente, a foto do Ney Mato Grosso O nude do Ney Mato Grosso Vou confessar que eu vi, hein, gente? Consegui nos salvar Apareceu na galeria de imagens do cantor No Instagram E rapidamente foi retirada Mas aí já era Porque você viu, caiu na rede Tem gente que printa, né, gente? Eu e a Judite, a gente viu essa foto Muitos seguidores duvidaram Da velocidade da foto Dizendo que o órgão Pode não ser do cantor A gente viu, né, Judite? Viu? De órgão De órgão De órgão Que lado? Vai no musical Como é que era a foto, Judite? A Judite vai mostrar como é que era a foto A foto era assim Assim Daí dava uma caída pro lado E ia E ia Não dá pra mostrar, né, gente? Lá, tá lá com a Judite em cima Vocês vão mostrar? Gente, não dá pra mostrar Que isso? Precisou duas de mim pra cobrir a foto Olá, foto, minha nossa Vocês não têm noção Nem Mato Grosso Onde é que você tá com a cabeça, homem? Segundo as pessoas Hoje ele faz justa o sobrenome dele Mas vocês sabiam que a Judite tem uma amizade antiga com o Ney? Tem, tem A Judite conhece o Ney Matou Grosso Eu quero saber se essa foto Porque tem gente que acha que era o Ney Tem gente que acha que ele recebeu essa foto Foi montada a foto De quem é essa foto, Judite? É dele? É dele É dele? Dele, dele Você viu? Você comprovou? Eu vi o RG que tava ali era dele Ele me disse Inclusive ele já ligou um ano atrás Constrangedor isso, hein, Judite? Um ano atrás a gente já comentou isso aqui Ele ligou pra mim Eu falei, Ney Não é a primeira vez que vaza luz do Ney Matou Grosso, né? Ney, toma tenência, menina Será que é de propósito, gente? Ou será que escapou mesmo? Não sei Querem ver a foto? Não vão mostrar a foto, não A minha foto com Ney Você quer ver a foto de novo, Judite? Não, eu tenho uma foto com ele pra provar a nossa amizade Põe a minha foto com Ney aí Olha lá Ele alisando a câmera Aí ele estava me alisando É verdade, não há de ser Que demais A Judite já teve um trelelé com o Ney Matou Grosso Nós fomos para o Pantanal Por isso que ela pôde comprovar aí a velocidade Você quer me dizer que a Judite é uma extensão do Ney Matou Grosso?